Olá meus amigos e amigas, estamos aqui em Pichona do Pará hoje para participar da corrida de aniversário de Pichona do Pará. Corrida essa que vai ser comemorada, muita gente de fora, gente de Goiânia, Paragombinas, Dom Helizeu, os corredores já estão chegando, já estão se ajeitando por aqui. E nós vamos acompanhar tudo, 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 viu? A minha participação esse ano é só para acompanhar o percurso. E ver se eu dou conta de chegar de novo, ano passado eu cheguei, né? Vamos ver se a gente chega agora. Então vem comigo, tá? Então vem comigo, vem, 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 bora correr com a gente, mano. Vamos de bola. Agradecer a presença da equipe do Samu aqui. E no próximo ano tem que montar uma equipe para correr, viu, Samu? É, tem que ter os... Eu vou testar aqui, né? Vamos testar. Vamos correr aí. E aí E aí E aí Paios! Por que é possível? Hã? Atenção! Perns! 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 Bom dia, galera! Então, graças a Deus, Deus abençoou e deu mais uma vez o primeiro lugar. Fico muito feliz de poder correr na minha cidade, de estar aqui representando as pessoas que gostam do esporte, que se dedicam, que é muito prazeroso. Então, é um prazer intenso correr aqui. Não tenho como falar a felicidade que é estar na minha cidade, correndo e, enfim, chegar em primeiro lugar, que é o objetivo de todo mundo, que treina pra isso. Linda medalha, gente! Olha! 5K! Primeira medalha da... Ela também é muito bem lembrada, a desenha. Também está vestindo aqui a sua máquina. Caminhando a sua máquina, meu amigo Paulo, da minha amiga Ismênia, que também já... Patrocinando! Que já dá certo de criar a equipe sua máquina para a próxima corrida, já ter uma equipe igual o Zanardini aí também, viu? Beleza! E a gente vai estar aí... Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, segue a nossa fanpage aí, que a gente vai estar sempre mostrando o que é de boa na nossa cidade. Viu, desenha? Parabéns! Obrigada a sua máquina! Cheiro! Obrigada a sua máquina que se patrocinou! Valeu, sua máquina! Vamos junto! É isso aí! Rapaziada, eu estou com o Cleilson Jacaré, ele que foi o grande vencedor aqui da categoria geral. Do geral ele foi o melhor, né, Jacaré? Dá um alô para a rapaziada aí no... Galera de Pichuna, eu só quero agradecer ao secretário, né, a população também, que eu já venho a segunda vez aqui em Pichuna. Corrida do Sírio, eu fiquei em segundo colocado. Hoje eu fiquei em primeiro, graças a Deus, ao nosso bom Deus e a organização, né, que está bem organizado, o percurso foi muito bom, o tempo também ajudou. Eu agradeço e ao nosso parceiro aqui que está sempre apoiando o esporte em Pichuna de Parada. Isso aí! E hoje tu vem preparado, porque não tem mais ninguém hoje. Hoje eu vim preparado, né, graças a Deus. Isso é fruto de muito treino, né, a gente treina o ano todinho. Agora eu vou dar uma parada, relaxar para o dia 2 de janeiro já retornar de novo aos treinos. Graças a Deus nós estamos aqui presentes e o ano que vem nós estamos novamente aqui. Aí, muito obrigado. Bom, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. A premiação do geral já foi dada também, o secretário Adelma Almeida está dando ali os últimos retorques, né. E nós, só tenho a agradecer ao Papai do Céu pelo quinto lugar no local. Então, já é de bom tamanho. Para quem não é profissional, corre novamente. Mais uma vez, uma salva de palmas para todos nós. A premiação agora da categoria masculina geral. Tão perto, tão longe, meu Deus. Aí, rapaziada. Para quem falou que é fácil, não é fácil não. Vem para cá, depois critica. Porque aqui que eu quero ver quem é macho é aqui dentro. O moleque de 16 anos peitou no coroa aqui, ó. Dá para ir, ó. Cinco, quatro, três, dois. Vamos caminhar dois minutos. Duração, vinte e oito minutos, quatro segundos. Distância, cinco quilômetros, trezentas e sessenta e sete calorias queimadas. Velocidade, cinco minutos, trinta e seis segundos por quilômetro. Muito barulho aí para o soldado, nosso amigo soldado. Representando a equipe da ação social. Muito bem, soldado. E aí, rapaziada. Não é fácil, cara. Duas lesões no joelho e aguentar a pressão. Conto com dor mesmo. Não dá para nada. Muitas dúvidas, meu caro. A dúvida é a dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.